Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 38 a 40 Naquele tempo João disse a Jesus Mestre vimos um homem expulsar demônios em teu nome mas nós o proibimos porque ele não nos segue Jesus disse não o proibais pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim quem não é contra nós é a nosso favor como sempre Jesus surpreende pessoas que querem se tornar proprietárias da salvação das ações maravilhosas que podem expressar a graça de Deus atuando na vida das pessoas essas pessoas são repreendidas por Jesus podemos estar diante de discípulos do Senhor como João que queria que eles tivessem o controle total da situação e nosso Senhor abre uma outra perspectiva nosso Senhor abre o caminho para valorizar o bem que as pessoas fazem para dar a importância aquele que pode falar e agir também em nome do Senhor para conduzir as pessoas à liberdade para que essas pessoas possam ser tocadas com a graça de nosso Senhor o Senhor tem essa abertura do coração ele quer que nós também experimentemos a mesma coisa ele quer que a mesma liberdade exista em nosso coração que possamos olhar no dia de hoje o bem que as pessoas fazem estimular esse bem fazê-lo crescer fazer com que ele cada vez mais se expresse no coração e na vida de cada homem e de cada mulher é palavra de vida eterna e aí e aí e aí e aí e aí